Olá Mota, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Filipe Neto, meu nome é Gabriel Fernando, todo youtuber, todo youtube sabe muito bem que o setup é uma extensão de nós, quanto melhor for o setup, melhor e mais rápido, eu acredito que são os vídeos, não significa que quem tem um setup como eu, horrível, os vídeos possam sair tão ruim assim, porque qualidade não significa, não, vamos recapitular, quantidade não significa qualidade, percebes, mas com o setup top da gama que não tem qualidade, bom, os piores setups, que é isso mano, não tem um som, salve salve cambada, criando na voz aqui, tamo hoje aqui, calma ai, eu to hoje aqui com meus dois amigos aqui, o Douglas Solo, e o Toddito mano, sou feliz, beleza, a gente vai gravar um vídeo muito legal, que é analisando os setups que vocês mandaram aqui pra Shipt Art, e a Shipt Art escolheu a gente aqui, que somos analisadores profissionais aqui de setups, é, todo mundo aqui já foi pobre um dia, agora todo mundo é rico, agora vai ver nós do passado, tá ligado, e vai lá, cacá pobre, o primeiro setup aqui que enviou foi o Eduardo Dionísio, mano, nome muito bom velho, aprecie essa obra de arte, que eu tive até que vendendo meu celular pra adquirir, cadeira super confortável, mesmo que bate a perna, mesmo que bate a perna embaixo, porque é pequeno demais, mouse de ótima sensibilidade, ó, teclado, eu posso jogar qualquer jogo que não precisa usar a tecla J, porque o cachorro comeu, nossa, isso aqui tá, mano, isso aqui acho que é o melhor de tudo, e de brinde vai um print jogando Need for Speed, com a placa de vídeo, quase pegando fogo e detalhe, eu quero comprar pra rodar pub, que? Pô, a LED, mano, LED, 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 LED é gamer, LED, LED 400 FPS, é, 400 FPS a mais, ó, estabilizador ali, ó, queimar tudo logo, ó, nossa, Razer, 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 ah, Razer, positivo ali na frente, pô, porra, tá acendo, não, pô, é da Razer, mano, é da Razer, é, fazê-lo, ele escreveu positivo aqui no bagulho aqui pra achar que é da Positiva, mano, é da Razer, ó, puta que bom, mano, isso aqui, que isso, velho, como é que ele liga, velho? Nossa, velho, ele liga pelo botão do disquete ali, puta que pariu, não é possível, mano, cadeira dele, o forrinho que a vó dele costurou ali, tá ligado, Dex Racer, mano, não é possível, mano, Dex Racer, ó, ó, até aquela dele é da hora, mano, 8 FPS, mano, na tela, em janela aqui ainda, mano, caralho, velho, nossa, 35 graus, Uou, tá aquecer pra carvagem, mano, o GPU tá usando, velho, caralho, mano, não, Eduardo Dionísio, velho, não, esse setup, mano, é da hora, muito bom, mano, parabéns por nascer pobre, Nossa, velho, nossa, mano, a mesa dele tá destruída, velho, não, mas se ele, pelo menos, limpar, mas o teclado é gamer, as setinhas lá no WSD, é, mano, tem cor, velho, no WSD não, é só ASD, mano, que o W já era, velho, ficou sacado, teve que colocar, que é isso, PCD, não, é o notebook aberto, não, é o notebook, é a carcaça, mano, é a carcaça do notebook, sim, é como se fosse o PC, ele tá virado pra baixo, quem vai utilizar o notebook sabe muito bem que, aí, vezes não é necessário utilizar a tela, você pode utilizar uma outra tela, ele morre, velho, sem querer, velho, nossa, faz o gamer, o ledzinho, faz o gamer, mano, faz o gamer, não, mas porra, tá funcionando, né, velho, o que importa, né, mano, é, vai dar pra fazer uns vídeos, isso, importa, a gente já sabe, Davi dos Reis, mora em Brasília, porra, só basta uma foto que o meu ctp é linda, só isso, meu, não, mentira, não, que isso, não, 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 isso não é ver, não, essa não é verdade, vou procurar, mano, ele meteu o notebook pra poder fazer uma cpu, velho, é de verdade, não existe no google imagens, é de verdade isso aqui, mano, 3 milhões de que isso, caralho, ganhou, ganhou, eu voto nele, eu voto nele, eu voto nele, eu voto nele, ele pegou um, sei lá, um gabinete que estava estragado, ele tacou um notebook dentro, sem a tela, velho, stonks, mano, 5 bilhões de QI, mano, a fonte dele, 150 volts, que nem tá ligado a nada, tá ligado, mano, assim, ele usa a caixa dos correios pra usar o teclado, velho, muito bom, mano, que? Não, calma, é que, não, que? Mano, ele joga sentado no chão, não, não, não é nem possível, mano, o bagulho tá na altura do chão, parceiro, mano, quase 45 centímetros, é pouco, mano, olha o pé do chão, cara, o pé do chão, mano, fica com as costas assim, deve dar uma gripe, velho, Rafael, proença, proença, não dá resultado no nome do participante, não, mano, fica tranquilo, velho, relaxa, mano, não, 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 isso é mentira, não, 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 que isso, não, que isso, tem o Yoshi ali, os bris, é do Mario Luis, olha o retrato aqui na família dele no teclado, viado, ele botou o teclado, mano, isso é um watercooler, velho, a linha do quintal ali que ele pegou, ele fez um watercooler caseiro, velho, isso é uma obra de arte surrealista, mano, não tem como, velho, olha isso, ele pegou as bandeiras do painel dele, de bom ver, pintou, velho, não, não tá ligado, a tela tá ligada, não, não é possível, não, isso aqui não existe, mano, não, mentira, não, não tem como, aqueles negócios de cesta, velho, de banheiro, aqueles bagulho de passar cimento, tá ligado, cimento com tinta, não, isso aqui é mentira, velho, não, isso aqui é Photoshop puro, mano, não tem como isso aqui ligar, League of Legends, PUBG Lite, GTA 5, mano, o cara roda GTA 5, Mano, Project Cars, esse jogo é muito pesado, velho, é o Truth Simulator 2, só os programinhas de benchmark ali, mano, não existe, não, não, isso aqui não existe, velho, não, isso aqui tá ganhando por enquanto pra mim, velho, esse é muito bom, mano, ó, o título que ele mandou, só uma mesa pra mim poder fazer lives com um pouco de conforto, só uma mesa, ainda é de um pessoal, já me ajudava, foi espanhol do nada, mano, que pôr os pés na roupa, como assim pôr os pés na roupa, mano, não, vamos ver, né, mano, ele vai explicar, mano, como o Thor desempregado, tô desempregado, é o Thor, mano, o Jodinho, velho, já ajudaria pra mim fazer live, e quem sabe que é o dia? Não, não abre, não, não abre, quem é? Seja lá quem for, se não for pegando fogo na minha casa, poder me falar mais tarde. Valeu, chip art, ó, o suporte dele, nossa, os impostos do, nossa, mano, desumilde, velho. Não, primeiramente a TV dele, né, mano, mano, jantou, na verdade, é isso? Caramba, o gabinete dele lá, com os LEDszão brilhando, velho, se tem LED, perdeu a humildade, mano. Eu acho que ele bota o pé aqui, essa aqui que é zoa, porque eu boto o pé, mano. A roupa lá que ele bota o pé, é, porque esse é só, velho, tá frio, bota lá, né, velho. Não tem chão, não, cara. Ó, é, como ele falou, mano, é, como ele falou, falta só a mesa, mano, ô, louco, velho, o setupzão da hora, mano. É Juno, Juno, Wage, mano, que nome é esse, Wage? Tá, e o setup é ruim, mas a gente se vira com o que tem. É, é isso aí, mano. Dá pra fazer vídeo, hein, mano. Nossa, o estabilizador dele, velho. Estabilizador tec-tec. Nossa, olha a mesa dele, tudo estourada, velho. Parede, é a parede aquilo, eu acho. Não, é a mesa, mano, ele bota a imagem na mesa, velho. Pra que o público vai mostrar a mesa? Oxi. Bom, Mota, nos vemos no próximo episódio, muito obrigado a todos vocês que permanecer, eu assisti o vídeo até aqui. Tchau. 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 Tchau.